Fala galera do meu quintal, e aí tudo bem com vocês? Para quem não me conhece meu nome é Alexandre, estamos aí de volta com mais um vídeo para o canal Hoje é um vídeo diferente, estou aqui na minha cozinha O que eu quero mostrar para vocês é como eu faço um suquinho de maracujá Esse maracujá é colhido do meu quintal, tenho dois pés no vaso Tem aí no canal a colheita e a produção desses maracujá E esse vídeo é um vídeo diferente para mostrar que tudo que nós plantamos aqui, nós também consumimos Vou tentar fazer esse vídeo, confesso que eu não sou muito bom na culinária, não é meu foco Mas tentar fazer esse vídeo para vocês Então vamos lá, sai um pouco de cena, tentar baixar a câmera Sem isso eu vou conseguir usar esse tripé legal Então não está partindo aí Está aí pessoal Olha aí que maravilha Maracujá plantado em vaso Maracujá azedo Estou partindo dois Olha que beleza, esse aqui tem muito mais polpa do que o outro Mas é isso aí Então se você não tem espaço Coloca o maracujá em vaso Que você vai colher maracujá em vaso Está aí então, foi plantado, germinado, plantado e colhido por mim Então agora eu vou estar colocando aí no nosso liquidificador Tentar focar aqui melhor Vai sair mais ou menos o vídeo, viu pessoal Não é o foco, quem me acompanha aí no canal sabe que eu gosto de ficar mais lá no meio da terra Mas aí eu vou estar tirando aí esse maracujá que está colocando aí no liquidificador Tem erro nenhum Está colocando os dois aí com o auxílio de uma colher Como eu disse, eu improvisei esse suporte aí Então não vai sair totalmente pessoal Mas vai dar para sair esse suco aí O importante é fazer o suco, né Utilizar esse produto Essa casca aqui eu não jogo fora, viu pessoal Eu coloco o centro da minha composteira Eu aproveito tudo Mas tem pessoal aí que costuma fazer uma farinha dela Utilizar aí É muito bom Tem muitos nutrientes na casca também Então eu também não jogo fora E aí agora aqui não tem segredo nenhum, né Vou estar colocando água aí Colocar um litro mais ou menos de água Tá Aí ó Está colocando aí um litro de água Beleza E aí eu vou estar utilizando açúcar pessoal Mas tem pessoal que usa adoçante Ou vocês fazem da maneira que achar melhor Eu vou estar colocando açúcar mesmo E aí já volto aí Vou bater aí para mostrar para vocês Vou estar pegando o açúcar ali Coloquei o açúcar aí Aí você põe da maneira que você achar melhor, né Para adoçar agora é só bater Aí ó Já voltamos aí para Esse vídeo não ficar muito comprido, né Então depois de batido pessoal Tá aí Aí temos que coar, né Para tirar aí o excesso, né Da semente Que eu bato com semente tudo Então vamos aí coar ele Legal aí, ó Beleza Só deixar coar Soltamos aí Tira aí, ó A peneira Tá aí, ó Pronto aí o nosso suco de maracujá Vamos estar colocando aí nesse copo aqui Né E provar para ver se ficou bom Maracujazinha aí feito Aí Feito plantio aí no meu quintal, né E agora vamos provar desse suco Para ver se ficou bom ou não Agora vamos fazer o teste de água Para ver se ficou bom Muito bom, pessoal Vale a pena Isso aqui é rico em vitamina Deixa aí você mais calmo, né Tem calmante Maracujá é uma fruta maravilhosa Vale a pena você investir, pessoal Fazer esse plantio na tua casa No teu quintal Tá aí, ó Mais um Esse não desenvolveu tanto Mas tá em vaso Mas vale a pena investir, pessoal Então é um vídeo aí Que eu tentei mais ou menos Em mostrar que eu O uso de tudo que eu planto A gente consome aqui em casa Então esse é o vídeo Então quem gostou Deixa aí aquele like Para estar ajudando o canal Quem não se inscreveu Se inscreva Vamos fazer essa comunidade Crescer cada vez mais Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Com mais conteúdo Ah, bom, hein Valeu Fui